Você saiu de São Januário até o dia presidente do Vasco. Não, nunca aconteceu na história do clube, né? Então, até o dia você saiu presidente do Vasco. Vamos colocar assim? Faltou, talvez, esse tato de poder antevir um outro movimento. Você acha isso hoje, olhando pra trás? Hoje, sim. Teve dois momentos, né? A situação primeira, nós não prevíamos isso. Nunca tinha acontecido em 120 anos de história do clube. Não ia acontecer naquele momento, né? Depois, nós sabíamos o que podia acontecer. Então, assim, nós não fomos pegos de surpresa por isso, né? O movimento que estava acontecendo, logo depois da nossa eleição, assim, diria que, logo poucos dias depois, nós já fomos informados desse movimento, né? Talvez, a única saída que teria naquele momento, seria ceder a questões colocadas pelo grupo de lá, né? Ou seja, teria que fazer uma negociação mais ampla. E aí, realmente, é uma dúvida cruel. Porque você fala assim, você vem defendendo dogmas, né? Você vem defendendo uma nova maneira de tocar o clube e você vem defendendo uma nova maneira de ver a política, né? De fazer a política. Se você cede a uma questão daquele porte, você rasga o seu discurso, né? Você rasga o que você defendeu e você bota pra fora. Então, assim, qual era a nossa saída naquele momento? Muito claramente. Era o seguinte, era sentar com o Eruca e negociar. Basicamente, era isso. Entendeu? Era a saída que a gente tinha. Que pessoas mais pragmáticas enxergam como fazer política. Então, talvez tivesse feito, assim, você errou. Qual era a saída? A saída era essa, sentar com ele e negociar. Era essa a saída, não tinha outra saída. Ah, tinha outra saída. O movimento maior, público, maior do que a gente tinha feito, era impossível. Foi o maior movimento público em relação à política da história do Vasco. Nós fizemos o maior movimento público, talvez nem tenha outro possível, porque o momento era muito específico, né? Público da história do clube. Nós colocamos o torcedor, o vascaíno, dentro da política. Coisa que nunca aconteceu. Nós fizemos... Eu falava isso muito na época. Nós estamos trazendo a pressão de fora para dentro. Porque o mantra da política do clube era o seguinte, o Vasco se resolve dentro do Vasco. Esse era o mantra que eu falava o tempo todo. E nós fizemos o contrário. Nós expusemos aquilo. Nós colocamos para fora aquilo. Aí o pessoal começou a ver e entender o intestino da política do clube. Entendeu? Que isso hoje todo mundo conhece. O Vasco ainda é o torcedor mais politizado do Brasil, do futebol brasileiro. Porque nós expusemos isso lá atrás, né? Agora, qual era a saída? Fecha a porta e vamos negociar aqui. Não tinha outra saída, né? Sendo pragmático. Ou a gente sentava e negociava e atendia o que eles queriam que fosse feito, ou a gente ia para o voto, para a briga. Vamos bater chapa. E vamos ver o que vai dar. E se a gente perder, a gente expõe todo o sistema. Foi o risco, né? Então, assim, a gente já sabia que ia para esse... Era uma, vamos dizer assim, era uma conta que a gente tinha que fazer. Ou seja, a gente... Na época eu tinha, sei lá, 38 anos, 39 anos. Eu era muito novo, né? Ainda sou novo, mas era muito mais novo do que sou hoje, claro. Estou falando de 7 anos atrás, 6 anos atrás. Então, quando você fala, pô, eu tenho 38 anos, 39 anos. Tem algo que eu acredito. Que é uma forma de gerir o clube que eu amo, né? Para que eu vou fazer um acordo nesse momento, jogando fora tudo que eu acredito e rasgando o meu discurso? Se eu tenho daqui... Se daqui a 30 anos eu sou mais novo que esse cara. Entendeu? Daqui a 30 anos eu sou mais novo que ele. Eu tenho uma vida para fazer a mudança que eu quero fazer no clube. Eu não tenho que estar desesperado para isso agora, né? Então, assim, o nosso cálculo foi muito nesse sentido. Rasgar o que a gente acreditava e fazer um acordo e aí sim trazer os votos que a gente queria dele e ganhar a eleição ou ir para o pau. Mas enxergando aí... E eu estou batendo muito nessa técnica. Então, não é uma coisa pública. Veja bem. Não é uma coisa pública. Sai da questão técnica de comunicação, de uma campanha, de uma estratégia política. É pragmático. Senta e negocia. Sim ou não? E eu acho que a gente está falando uma coisa aqui que não é amplamente divulgada. Não, eu não falei sobre isso. Eu acho que a primeira vez que a gente está indo por esse caminho, eu queria entender realmente porque você estava ali num momento mais disruptivo, num grupo que tinha uma visão diferente, pelo que a gente está entendendo aqui da história, mas ao mesmo tempo vocês precisavam de um Vasco mais tranquilo. Talvez negociar garantisse essa tranquilidade ou você achou que era uma tranquilidade momentânea? Porque se você senta e negocia, faz acordos ali, você acha que isso garantiria, por exemplo, um mandato de três anos? Um mandato de três anos tranquilo ou você acha que depois de seis meses, três meses, as coisas mudariam? Não dá para prever o futuro, claro. Mas certamente não seria um mandato tranquilo. Não existiria essa tranquilidade. Porque nós tínhamos no Conselho, claro que com a caneta na mão e com a força que nós tínhamos, dos apoios externos que nós tínhamos, já acordados entre nós, que traríamos para o clube, com a força dos ídolos apoiando, com a torcida do nosso lado, com parte da imprensa entendendo aquele momento e não apoiando, mas colocando na perspectiva correta aquele momento importante de mudança. O que era realmente? Era para cá ou o clube foi para cá? E está aí o que está acontecendo. Não estou contando mentira. Mas, de qualquer maneira, esse primeiro mandato seria um mandato conturbado, difícil. Porque o clube vivia uma situação difícil do ponto de gestão, de grana e de esportivo também. E aquela política seria uma política inicialmente conflituosa. Então não seria uma política simples naquele momento. Então, assim, não dá para dizer com todas as certezas que, ah, não, fez o acordo e vai ser tudo as mil maravilhas. Não. A política do Vasco, uma vez eu conversando com um famoso jornalista, não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização, mas assim, um famoso, muito famoso jornalista esportivo, talvez hoje um dos mais proeminentes, um dos mais famosos e mais tradicionais jornalistas esportivos, batendo um papo comigo lá em 2014, ele falou, cara, eu jamais cubro política do Vasco mais tempo que você tem de idade, ele me falou, né? Conheço futebol com poucos, clube mais tempo que você tem de idade. Eu jamais deixaria, se você fosse meu filho, ser candidato presidente do Vasco. Porque o Vasco tem a pior política dos clubes do Brasil, disparada. Isso não é novo, sempre foi assim, né? Não é uma novidade nossa. É uma tradição do Vasco, é antigo isso. E nós, obviamente, não tínhamos a pretensão de mudar isso de um ano para outro. É um processo. Isso acontece ao longo de anos, né? Isso vai acontecendo ao longo de anos. Então, claro que aquele primeiro momento era a primeira vez que faríamos uma política disruptiva, de fato, no clube. Então, não seria uma coisa sem dores e sem dificuldades. Claro que seria. Então, não dá para dizer assim, ah, seria um mandato tranquilo. Não, não seria um mandato tranquilo. Ganharíamos a eleição? Sim. Se tivéssemos feito, sim, ganharemos a eleição. Teríamos ganhado porque era questão de matemática. Era ganhar os votos e estava tudo certo. Não teria nenhuma oposição. As pessoas não iriam nem votar. Então, não ganhamos só nossos votos, que é como acontece no Vasco. Simplesmente, aqueles que são, enfim, biônicos no Conselho, não vão nem votar. Não vão, não dão coro, não participam. Entendeu? Mais uma coisa. E acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. A gente está no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais.